Oi, oi, gente! Sejam todas bem-vindas a este canal. Eu me chamo Joyce Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre minhas bolsas Shein. Isso mesmo. Eu já estava aqui fascinada querendo compartilhar com vocês porque chegaram algumas bolsas. Vídeo, inclusive, me valorizem. Acabei de verificar aqui na câmera que eu estava gravando tudo. Eu não sei por que cargas d'água eu devo ter apertado algum botão aqui. Eu apaguei todos os vídeos que já estavam prontos. Enfim, então já me curta. Compartilha pra valorizar aqui o nosso trabalho. E olha, que fazia tempos eu já estava pensando em adquirir algumas bolsas porque eu tenho bastante bolsas, confesso. Eu sou daquelas que amam esse acessório. Porém, eu tinha bolsas com tamanhos diferentes, cores diferentes. E eu agora estou numa pegada que eu quero aquele menos é mais. Então, eu estava sentindo a necessidade de ter uma bolsa menor pra carregar somente o necessário, que é um celular, uma chave, um porta-cartões e um batãozinho e tá ótimo. Pra sair e dar aquela arrematada final também no look. Afinal, a bolsa vai de encontro com o look total. A primeira, vocês já devem ter visto, ela estava em um dos meus primeiros vídeos de compras da Shein. Se você não viu, eu deixaria linkado aqui pra você ir lá assistir minhas primeiras comprinhas. E pra me falar o que você achou delas, essa bolsa preta, ela tem esses detalhes na costura, metalacê, tá? E aí, ó, ela tem toda a estrutura da bolsa perfeita. É um dos pontos que eu sempre olho quando eu vou comprar, né? Na Shein tem a opção da gente olhar os comentários, de ver o pessoal falando sobre aquela peça. Então, é importante que você veja isso também na hora de finalizar as suas compras. Então, ó, o zíper está ok. Ela tem por dentro uma estrutura boa, firme. Eu não me... Não é uma coisa que me preocupa se a bolsa tem forro ou não. Até porque eu tenho péssimas experiências de forro em bolsa, que já perdi dinheiro dentro da bolsa, porque caiu dentro do forro e eu não consegui tirar. Já caiu o batom. Então, assim, a bolsa tendo uma boa estrutura é o que vai me chamar atenção, que vai valorizar aquela peça pra mim. Então, o zíper está ok. E aqui eu gosto dela porque eu tenho a opção de trocar essa corrente. Então, caso eu precise, eu consigo trocar essa corrente, que é uma corrente, ó, um pouco mais fininha. Eu prefiro porque é uma corrente com detalhe. Eu não vou carregar nada de muito pesado aqui na bolsa. Como eu falei, são itens que é necessário a gente ter. Uma chave, um batom, uma carteira com documento e o celular. Então, isso aqui me atende muito bem. Essa foi a primeira. E comprando essa eu gostei, eu falei, preciso de uma branca. E fui pela mesma questão de custo-benefício. Então, essa aqui é a bolsinha menor, branca. Também tem todos os detalhes que eu olho, que é costura e o acabamento da bolsa. Aqui, ó, o fechinho dela, você tem... Ele encaixa. Você gira, ele fecha. Você gira, ele abre, ó. Então, aqui é um plasticozinho. E isso não tem nenhum problema pra mim, tá? Porque não me importa o que tem dentro. O que me importa é o acabamento dela por fora. Ninguém fica vasculhando a minha bolsa por dentro pra saber como que ela é. Então, gente, não tem porquê eu ficar com problema com relação a como que é a bolsa por dentro. E também não quero que essa bolsa vá durar mil anos. Eu quero uma bolsa que me atenda naquilo que eu preciso naquele momento. Se ela se desfazer depois de alguns meses ou anos, não tem problema nenhum. Essa é a minha opinião, tá? Jó e Soliveira pensando assim. Mas essas bolsas são as que mais duram comigo. Por quê? Não é uma bolsa que eu uso no meu dia a dia. Não é uma bolsa que eu pego ela toda hora. É quando eu vou sair pra algum evento. Então, essas bolsas duram bastante. Tá? Então, ó, aqui, correntinha e por dentro. Não tem bolso. Cabe. Essa aqui é uma das menorzinhas, tá? Vou falar. Ela coube, sim, o celular certinho. E dependendo do tamanho que o seu porta-cartão, às vezes vai ficar um pouquinho cheio aqui dentro. Mas eu até preferi, porque ela ficou bem estruturada com tudo que eu coloquei dentro. Não ficou aquelas bolsas muito molenguinhas. Até porque essa bolsa aqui, ela não é aquela, um material muito firme. Então, não pode colocar nada muito pesado. Ó. Ela foi bem baratinha. Depois eu deixei a valer pra você. E ela tem esse ajuste da alça, que você pode colocar tanto aqui no braço, quanto se você quiser ela maiorzinha. Olha, ó. Tá? Todos os detalhes aqui das argolas, ó, estão intactas. E eu acredito que não vai oxidar com tanta facilidade assim. Ah, terceira, mas não menos importante, eu já queria uma peleada um pouco diferente. Uma vibe mais estilosinha. Tipo, quando fosse fazer um look mais de tênis, um look mais casual. Mas trazer mais identidade pro look. Então, essa aqui é no croco que a gente fala. Ela é bem essa de baixo do braço mesmo. Essas bolsinhas que cabem já a alça. Já é do tamanho apropriado pra ficar embaixo do braço certinho aqui no rumo do seio. Ela tem essa corrente maravilhosa. Muito bonita, que tem a opção aqui de você tirar ela, ó. Ela tá presa aqui nesse ganchinho. Acabamento intacto e ótimo. O zíper perfeito. Adquiri ela com o intuito de poder usar ela com a corrente e sem a corrente também. Lembrando que os acabamentos dela aqui, ó, estão perfeitos. Ó. Tem costura. Tudo no prata. Uma cor muito bonita. Não é aquele prata esquisito ou envelhecido. É um prata que você tá vendo aí no vídeo, ó. Que até brilha, tá vendo? E ela tem esse detalhe envernizado. Muito bonito também. Que dá um acabamento todo diferente pra bolsa. Essa aqui eu confesso que eu vi ela em alguns vídeos aqui no YouTube. De algumas pessoas falando, né? Algumas meninas falando sobre ela na cor preta. Só que eu queria muito uma mais elegante, assim, mais sofisticada na cor branca. E aí, eu adquiri ela justamente porque elas falaram que o custo-benefício é maravilhoso. E, de fato, ela me encantou. Ó. Ela também tem esses detalhes. Só que ela é bem maior. A corrente dela é mais grossa. Aqui ela tem um diferencial pra poder abrir a bolsa. Aqui você tem que apertar. Eu acho que eu já esqueci como é que abre. Então, se eu demorar, você não arrebenta. Lembrei. Você pega aqui, empurra pra baixo. E aí, ela vai soltar o pininho aqui. Ó. Que essa casinha aqui vai de encontro aqui embaixo. Então, fica bem firme e fechadinha. Não tem perigo. Ó. Ela é toda no forro vermelho. Aqui ela tem o zíper. Que isso foi o que veio de mais lástima. Porque ele está soltando. E eu acho que ele acabou caindo aqui. Porque eu escutei algo caindo. De fato, caiu. Ó. Foi a única decepção que eu tive dessa peça. Que o fechinho do zíper aqui, ó. Olha lá. Eu tenho que ficar apondo. Que ele sai, sabe? Ó. Mas de resto, tá funcionando. Aquele detalhe, né, gente? Aqui dentro, ninguém tá vendo. Então, se tivesse algum defeito fora, aí sim eu ia ficar muito chateada. Aí, ela tem essa repartição aqui. Esse forrinho aqui. Esse forrinho aqui e aqui por dentro. Todos esses detalhes muito bem acabados por dentro e por fora. As argolinhas. Aqui embaixo, ela tem os pezinhos na bolsa. Que é outra coisa que é fundamental numa bolsa. E ela também tem a opção de você fazer a regulagem da alça. Então, se você quer a alça maior ou se você quer a alça menor. Que dá tanto pra levar de mão quanto aqui também. Essa aqui, ela é bem mais elegante. Ela é bem mais sofisticada. O valor dela também foi um pouquinho diferente das outras. Mas foram bolsas que eu pensei realmente na hora de adquirir. Pela questão do que eu precisava, valor e a praticidade que elas estariam me proporcionando. Então, é sempre recomendado, né, aqui eu deixo como dica pra vocês. Quando vocês forem fazer alguma compra, que ela tenha algum propósito. Não compre por comprar. Então, você, por exemplo, fazer uma compra de bolsa. Ah, eu vou comprar bolsa que cores, que tamanho. Por que que eu vou comprar bolsa? Eu fiz essas perguntas. Então, eu precisava de bolsas menores. Porque eu ia sair e eu não queria levar uma bolsa grande. E a maioria das minhas bolsas eram grandes. Quanto não muito, era tamanho médio. Então, pra mim, tava me incomodando. Porque não tinha necessidade de eu ter uma bolsa daquele tamanho pra aquela ocasião. Entende? E aí, eu falei, então, eu vou comprar nesse sentido. Então, eu comprei bolsas menores. Com estilos e pegadas diferentes, pra quando eu fosse fazer os meus looks, elas, a maioria dá certo. Então, ó, essa branquinha aqui, ela vai muito bem com uma rasteirinha, com um look de tênis. Essa preta, ela é mais um tanto quanto mais, uma pegada mais rock'n'roll, se eu quiser pôr um estilo mais look monocromático no preto. Mas, se eu quiser tirar a corrente, ela já perde isso. E aí, eu posso fazer um look mais sofisticado, mais chiquezinho. O mesmo equivale pra essa daqui. Então, são bolsas que eu vou ter pra montar em diversos looks. Sem falar que essa aqui, eu já usei muito ela aí, já compartilhei lá nos stories, no Instagram. Se você não me segue, vai lá agora seguir. É JoyceOlivers, a roupa JoyceOlivers. Então, são bolsas que vai de encontro com muitas ocasiões e estilos diferentes. Tá até fugindo da minha mão. Então, meninas, se façam essas perguntas, vou comprar com que propósito? Pra quê? Por quê? Pra que você faça uma compra consciente e que você vá usar. Que depois você não tenha que se desfazer por algum motivo que... Ai, eu não gostei da bolsa, ou eu não faz... Não vai de encontro com o meu estilo, não vai de encontro com aquilo que eu sou. Então, pense nisso também na hora de fazer suas comprinhas. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já não se esqueça de curtir e comentar. E, claro, deixar o seu like pra que mais pessoas, assim como você, posso assistir vídeos como este e espalhar pelo YouTube, afora, nesse mundão de meu Deus. Tá bom? Um beijo e até logo. Tchauzinho! Tchauzinho! Obrigado.